Lima Duarte posta foto com Deborah Duarte, minha querida filha, Goiás News, notícias, sem mais delongas, Lima Duarte compartilhou um clique ao lado de Deborah Duarte, de 71 anos de idade. Deborah é filha de Marisa Sanches, que se casou com a Lima Duarte quando a atriz tinha apenas 4 anos de idade. Lima já falou que desde o primeiro contato a menina já se tornou muito importante para ele. Com a minha querida filha, escreveu o ator. A atriz também já contou que só soube que Lima não era seu pai biológico quando entrou para a escola, pois os irmãos tinham o sobrenome do pai e ela não. Ela tinha Duque, de seu pai biológico, Douglas Duque. Mas Deborah passou a usar o Duarte como nome artístico e também em homenagem a seu pai de criação e do coração. Em março, Lima comemorou ter tomado as duas doses da vacina e já avisou que voltará em breve para as telinhas. O ator de 91 anos já deu um spoiler de que participará de Aruanas, série da Globo. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.